Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja todos mais um vídeo de reação aqui no meu canal galera No vídeo de hoje eu já enterrei o Rap2Denji lá do canal do Kaito do anime Shenzhou Man O Herói do Inferno Mas antes de mostrar o vídeo galera, já sabe, já clica no botão do like E se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações para ficar apetite novos aqui no canal E bora lá galera, conferir só aí do canal do Kaito Realmente estou muito ansioso aí galera para conferir com vocês mais um som ligado a esse mangá aí galera Shenzhou Man Vocês sabem muito bem que eu não estou acompanhando esse mangá aí, não sei como funciona Mas já cheguei a ver galera, um rap aí relacionado à história desse anime aí Que vai ser lançado aí em 2022, pelo que eu pude ver lá no trailer E realmente eu não sei nada do que se passa na história galera Então prestar bastante atenção nesse som aí do Kaito para entender um pouco mais da história Pois eu só cheguei a ver um rap relacionado aí galera, desse mangá Shenzhou Man Então prestar bastante atenção para entender tudo que é destacado sobre o personagem Pois realmente tem muita coisa que eu não sei sobre ele Então bora lá, conferir só aí do canal do Kaito E... Play Pude encontrar um demônio machucado Mimar de saiba só quero morrer Tome do meu sangue O amigo dele Esse é nosso pacto Então salve a mim Que eu salvarei a você Ele fez um pacto para ser salvo O grupo quer ver ele morto galera, pelo que já destacou Caraca Caraca Ele quer realizar o sonho dele Ele quer realizar o sonho dele Não entendo por que todos querem o meu coração Não entendo por que todos querem o meu coração Capitura o demônio e pistola É a missão Já me lembro das pessoas De morrer Não entendo por que não gostei do meu sangue Nesse mangá existe vários demônios galera Diferentes armas Não entendo por você Não me soube que ia te matar E eu matei Fui eu no fim Então magma Pensei por mim Então eu era Só uma peça Se nem seja feiro Te é só quem verá Não te para Power Choro Tira e te encontrar Tenho que matar Magma Se os erros corpos Eu vou carregar Se até mesmo o demônio controle pôde amar Nada que te resta é te abraçar Nossa hein galera É bem interessante esse mangá Muito brabo hein galera Olha O herói do inferno Seu nome é temido por todos os demônios Pois cada demônio que ele devora Tem seu nome apagado de existência Caraca Ele devora os outros demônios Galera chegando ao filme rap do Dendy do canal do Kaito Realmente foi um som muito brabo aí galera Destacando tudo sobre o personagem em si Foi muito focado aí galera No sentimento do personagem E tudo que ele vivenciou Pelo que eu pude perceber aí Destacando o momento lá Em que ele controlou lá o Pochito galera Que era o amigo lá dele demônio Mostrando lá que o Pochito galera Estava precisando de ajuda E destacou aí galera O personagem sentindo uma grande tristeza Também não querendo mais viver Então destacou que eles fecharam um pacto lá Que ele salvaria o Pochito E o Pochito salvaria a vida dele Destacando o momento em que ele fecha o pacto E ele recebe o poder lá galera Do demônio serra Também destacou tudo que foi focado sobre o personagem galera O momento em que ele recebe o poder E a transformação dele lá Eles vivem uma vida feliz com o Pochito E destacando galera Que ele queria viver para realizar seus sonhos Então ele acabou fechando um pacto lá com o Pochito O Pochito acabou virando o coração dele Pelo que ele destacou E aí ele acabou virando o demônio serra Essa transformação dele galera Me chamou muito a atenção Pois sai serra dos braços dele E a cabeça dele se transforma em uma serra E começa um capacete E ele começa a retalhar várias pessoas Pelo que ele destacou aí galera E caça outros demônios para uma agência Mas essa mesma agência Pelo que ele deu para perceber Quer ver ele morto E ele não entende o motivo disso E destacou vários outros demônios galera Como por exemplo o demônio controlo E o demônio lá pistola Esse mangá aí galera Por eu não estar acompanhando Realmente me chama muito a atenção Pelo que eu pude perceber Existe demônio galera De vários outros tipos de armas E eles fecham pacto com outras pessoas E ele parece caçar essas outras pessoas E ele devora essas outras pessoas também Destacando aí galera Que o demônio serra Assim que derrota sua agritima Ele vai e devora Pelo que ele destacou E mostrou a garota lá galera Fechando um pacto com ele Fechando um acordo com ele E destacando que ela tem aí o ele E ele com muita fura E muita raiva Mostrou aí passando a serra nela galera Que destacou a morte dela E também destacou aí O momento em que ele Decidiu desistir de tudo galera Que iria ficar do lado Em quem pagasse mais Para ele aí Pelo serviço dele Isso aí é confiar Naquele que pagasse mais Realmente foi um som muito bravo aí galera Destacando esse mangá E Shenzelman Realmente estou muito ansioso aí Pelo anime que vai ser adaptado Esse ano ou ano que vem Eu não sei muito bem Que ano vai ser Mas realmente me chamou muita atenção Pois eu não estou acompanhando o mangá E não sei nada da história galera E esses refais ligados Ao personagem principal Dendy Realmente me chamou muita atenção Pois mostra aí ser um mangá galera Bem pesado aí Bem ligado ao sangredo Palaviado forte aí Nesse som aí foi bem focado nisso E no som lá do Okabe galera Também teve isso De palaviado Realmente parece um anime aí galera Que vai chamar muita atenção De muita gente aí Eu realmente estou muito ansioso Para ver esse anime E cada rap que eu vejo Relacionado a esse personagem aí O Dendy galera Realmente me surpreende muito aí Tudo que destaca sobre o personagem Tudo que ele vivencia E também um momento lá Que ele se torna um demônio E a ligação que ele tem lá galera Com o mundo espiritual E com por exemplo O Poshiro Que era o maior amigo dele Um som muito insano aí galera Destacando tudo sobre o personagem Se a sua vida E também o momento das suas amizades aí E o momento em que ele perdeu tudo E o momento lá Da sua transformação De ele virando o Demônio Serum E decidir ficar no time galera De quem mais paga para ele Pelo serviço dele Mas é isso galera Chegamos ao final de aqui no canal Se vocês gostaram Já clica no botão like E se você ainda está conhecendo o canal Agora já se inscreva aqui no canal E ativa o sininho E as notificações Para ficar com vocês novos Aqui no canal É isso galera Valeu todos juntos Até o próximo vídeo